Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lênio Humberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos aqui no YouTube. E hoje eu tenho uma dica de uma bíblia para todos vocês que me seguem aqui no canal Teologia ao Alcance de Todos. Vocês que são meu aluno, vocês que me acompanham em todas as redes sociais. Você que é um pregador, você que está conversando e que tem me acompanhado. E quero dizer que o segredo do nosso sucesso aqui no nosso canal é você. Então eu quero já aproveitar e pedir para você compartilhar este vídeo para as pessoas que são da sua rede social. Deus abençoe e vamos para a nossa indicação de uma bíblia para você. Bom, eu estou aqui nas minhas mãos com a bíblia do pregador pentecostal. Você que ainda não adquiriu a bíblia do pregador pentecostal é uma grande ferramenta para você que é pregador. E eu quero poder apresentar um pouquinho para vocês aqui no nosso review a bíblia do pregador pentecostal. E antes disso eu quero dizer para você que eu tive o privilégio e a satisfação de ter o pastor Erivaldo de Jesus, que é o autor dessa bíblia magnífica, Erivaldo de Jesus, como professor no seminário em 1993 a 1997. Eu tive a satisfação de tê-lo como professor de teologia. Então, vamos para o que nos interessa aqui na bíblia do pregador pentecostal. Gente, você que me acompanha aqui sabe disso. O pastor Erivaldo de Jesus é um grande pregador do nosso movimento pentecostal da Assembleia de Deus. O pastor Erivaldo de Jesus é um grande pregador, pregador internacional. Quero até que você visite a sua página e também o seu site e também o site da editora do pastor Erivaldo de Jesus, onde você vai ter os acessos a telefone, enfim, a pedido da própria bíblia do pregador pentecostal. Acesse adibeditora.com.br e você vai encontrar todos os livros dele lá e todas as informações que você precisa sobre o pastor Erivaldo de Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa bíblia tem muitas riquezas. Olha só o calhamaço. Bom, o que chama atenção para quem é pregador e o que é importante para você que me acompanha, assiste todos os meus vídeos aqui no nosso canal, é que essa bíblia tem mil e dois sermões. Mil e dois sermões. Ela tem um curso básico em teologia, com doze disciplinas que vão te auxiliar no seu dia a dia, onde quer que você esteja. E o que é mais importante, ela vai estar com você, onde você estiver, para pesquisar essas fontes preciosas. E também tem auxílios, ferramentas para o pregador pentecostal. Isso é muito importante. E eu vou até mostrar aqui para vocês que, de Gênesis ao Apocalipse, o pastor Erivaldo de Jesus fez os comentários e colocou os seus sermões com as suas particularidades. Essa é uma bíblia que tem, quem conhece o pastor Erivaldo de Jesus, como eu, há muitos anos, ela tem suas particularidades e quem lê ela é semelhante aos livros do pastor Erivaldo de Jesus, que eu vou apresentar aqui em outro vídeo. Tem suas particularidades. Então, você vai encontrar de Gênesis ao Apocalipse, em todos os livros da Bíblia, sermões. Então, você vai abrindo a Bíblia e na proporção que você vai abrindo a Bíblia, você vai encontrando sermões concernente àquele assunto, ou concernente àquele livro, ou àquele momento específico da Bíblia. Por exemplo, eu abri aqui no Salmo 88, no Sermão 407, e o tema é um quarteto divino. Tem a introdução, tem primeiro, igreja, segundo, verdade, terceiro, justiça, quarto, paz. E a conclusão. E o que é legal do Gênesis ao Apocalipse? Que essa Bíblia não é uma Bíblia comentada, ela é um auxílio a pregadores. Então, o que é bom aqui é que você lê o que o pastor Ivaldo escreve, o esboço que ele monta, e Deus vai te dando inspirações para você poder se aprofundar mais ainda com os assuntos que estão abordados aqui nos sermões. Então, isso é muito bom. Você vai folheando a Bíblia e vai encontrando sermões. Fantástico. A ideia é muito boa. O pastor Ivaldo está de parabéns. Você vai lendo a Bíblia, olhando, vai folheando a Bíblia, que ela, além de ter as referências de rodapé, ela não é uma Bíblia que no rodapé tem comentário, ela tem referências bíblicas, e você vai lendo ela e ela vai tendo os sermões, esses mil e dois sermões, ela está de Gênesis ao Apocalipse. Isso é importante para quem é pregador, e principalmente para as pessoas que assistem o nosso canal e comentam sempre a dificuldade que elas têm no meio evangélico, principalmente, em literaturas, bíblias, livros, etc., o acesso a esse material. Então, a Bíblia do pregador se torna completa para isso, porque você tem sermões prontos, que você também vai melhorar e também você vai receber a inspiração, como também você tem nessa Bíblia maravilhosa isso que eu chamo de auxílio. Auxílio é isso aqui. Ela tem aqui, além dos sermões, ela tem um auxílio. E algo para mim, fenomenal, para você que me acompanha, você que é novo pregador, que nos acompanha aqui no nosso canal, ela tem uma ferramenta sensacional, que é o auxílio. Gravou aí, produção? Então, aqui, esse auxílio vai ajudar muito você. Por quê? Onde você estiver, do Brasil e do mundo, não importa onde você esteja, ela vai te auxiliar por quê? Nesse auxílio da Bíblia do pregador pentecostal, aos mil e dois sermões de Gênesis ao Apocalipse, que é um curso básico em teologia, que tem as particularidades do pastor Ivaldo Jesus. Inclusive, eu tive a oportunidade de poder estudar esse curso, ele como professor em sala de aula, e que é um excelente pregador e também mestre, um grande mestre do nosso Brasil. E aqui no curso de teologia, no curso básico, nós temos aqui para apresentar, ele tem para apresentar a doutrina de Deus, que é teologia, e ele faz as classificações de toda a teologia, a importância da teologia, a existência de Deus, o panteísmo, o deísmo, enfim. Os atributos, o amor, a onipotência, a graça, a misericórdia na teologia. A segunda disciplina é a cristologia. Ele tem a introdução, ele fala da pessoa de Cristo, da humanidade de Cristo, das características, a obra de Cristo, o amor de Jesus Cristo, as dispensações. Aí já entra a terceira disciplina, que é a doutrina do Espírito Santo, que é a paracletologia. Então, ele trata sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra, a obra do Espírito Santo, a história do Espírito Santo, os dons ministeriais, a atuação do Espírito Santo na igreja. E assim sucessivamente. Muito bom e auxílio. A quarta disciplina é a bibliologia. Bibliologia, ele trata sobre o termo Bíblia, os materiais empregados na Bíblia originalmente, a estrutura, a classificação da Bíblia, o canon, etc. A quinta disciplina é a angiologia, que é a doutrina dos anjos, onde vai tratar sobre os anjos e suas criaturas, vai tratar sobre a classificação dos anjos, etc. Os princípios, os principados, as potestades, os querubins, os serafins, etc. A sexta disciplina é a antropologia, a doutrina do homem. Ele vai falar sobre a coroa da criação, o homem material. Ele vai tratar sobre o pecado, sobre a salvação do homem, etc. A sétima disciplina é a doutrina do pecado, a armatiologia. Ele vai falar sobre a origem do pecado, a consequência do pecado. Ele vai tratar sobre a solução de Deus para o pecador, etc. A oitava disciplina é a soteriologia, a doutrina da salvação. Ele vai falar sobre o amor de Deus, sobre a expiação, sobre a graça, sobre a fé e também sobre arrependimento, convenção, reconciliação, santificação, justificação. Bom, e a décima disciplina aqui do curso básico em teologia da Bíblia do pregador pentecostal é escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. E eu tive a honra de ser ministrado no seminário pelo próprio pastor Ivaldo de Jesus. A doutrina das últimas coisas, ele fala sobre o arrebatamento, a primeira fase e a segunda fase, o tribunal de Cristo, as boldas do Cordeiro, a grande tribulação, manifestações do anticristo, a batalha do Armagedon, enfim. Juízo final, milênio, um assunto abrangente aqui sobre escatologia. A décima primeira disciplina é homilética, a arte de pregar, que é sensacional. Jesus Cristo, o maior pregador da história, a pregação precisa ter graça e unção. Aqui ele vem tratando sobre bastante assunto, que é importante, principalmente para você que está estudando agora no nosso canal, no nosso seminário, sobre oratório e simplesmente sobre a questão de como preparar sermões e de como perder o medo na hora da pregação. A décima segunda disciplina do curso básico em teologia daqui da Bíblia do pregador pentecostal é hermenêutica, que é a arte de preparar sermões. Ele fala um pouco sobre a Bíblia, explica a si mesmo, como interpretar, sobre a questão da unção. Ele vem explicando toda a questão de exegeses históricas, enfim, os paradoxos. Bom, uma sensacional aula para você. E também, não para por aí, porque vem um auxílio grande aqui, dez perguntas que os pregadores fazem sempre ao pastor Ivaldo de Jesus, que é super legal. Como fazer para se tornar, ou como fazer para me tornar um pregador bem sucedido? E ele dá resposta. São dez perguntas que fazem ao pastor Ivaldo de Jesus. aí aqui ele faz aqui uma abrangência muito legal sobre a importância da hermenêutica e da humilética para o pregador, quem foi o maior pregador da história, que aqui vem um assunto fantástico. Pérolas para o pregador. Pérolas para o pregador. Na pérola para pregadores, você vai encontrar centenas de pérolas que você vai amar, como Jesus Cristo de Gênesis ao Apocalipse e daí por diante. Você também vai encontrar uma concordância bíblica para você tirar as suas dúvidas, no decorrer do local que você estiver. uma concordância que vai te ajudar muito. Enfim, por enquanto é só isso. Não é produção. Sociedade Bíblica do Brasil. Você que quer mais informações, entra aqui no site, que está passando aqui na dipeditora.com.br ou então entre no site oficial da Sociedade Bíblica do Brasil. Lembrando que eu não estou ganhando nada do pastor Ivaldo de Jesus. Isso aqui não é nada pago. Nada aqui também que eu não queira. Se for bênção de Deus, pode pagar. Brincadeira. Tá bom, meus irmãos? Então, acessem lá. Vejam, vale a pena ter essa Bíblia. Lembrando, não é uma Bíblia de comentário de rodapé. É uma ferramenta para você que é pregador pentecostal. E principalmente para você que me acompanha aqui no meu canal. Deus abençoe a tua vida. Espero você no próximo vídeo. E não esqueça, Teologia ao alcance de todos. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado. Bom, meus irmãos e meus amigos, bem-vindo ao novo canal. Olá, meus irmãos e meus amigos, bem-vindo ao novo canal.